É uma responsabilidade enorme, né, de estar vestindo a camisa do Botafogo, agora como profissional. E substituir também o Samuel, por ele ser um grande atleta aqui, por ter a história que ele tem aqui no clube. É uma responsabilidade enorme e eu vou fazer o meu melhor, vou fazer conforme eu venho trabalhando no Sub-20, porque eu trabalhei no Sub-20 junto com o Rodrigo Fonseca, ele foi promovido, ele me subiu também, então já estou habituado ao estilo de jogo dele ali, vou apenas mostrar o meu trabalho e o meu potencial. Uhul, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu deve estar orgulhosa de você nesse momento, né, fazendo festa, você começou lá num time de empresários e de repente você está vendo as coisas acontecerem, para quem está olhando de fora, de uma forma muito rápida, né, para você pode até ter demorado, porque você viveu tudo isso, mas para a gente olhando de fora, está tudo acontecendo muito rápido na sua vida? É, para vocês que estão olhando de fora, como você disse, está acontecendo muito rápido, mas para mim, porque desde os 14 anos eu saí de casa, tenho tido uma grande história aí na categoria de base, eu fiquei um ano lá num time de Nova Iguaçu, conforme você disse, no Artes Futebol Clube, aí joguei cinco anos também pelo Cruzeiro e vim para cá no final do ano passado. Tinha acontecido errado, porque quando eu saí da Copa São Paulo de férias, eu não esperava já vir para o profissional, eu esperava que ia jogar o Campeonato Paulista Sub-20 e fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, agora num profissional. Em relação até isso, o seu contrato teve o vínculo aumentado, né, você teria o contrato até julho, ou julho, se não me engano, até julho, e parece que foi prorrogado até o final da Série C. Isso também te dá um pouco mais de tranquilidade para você demonstrar esse trabalho e, quem sabe, ainda renovar por outros anos aí com o Botafogo? Sim, fico feliz pela oportunidade que o Botafogo está me dando, de confiar no meu trabalho. Como você disse, meu contrato era até o dia 25 de junho deste ano e foi prorrogado por dia 30 de outubro, 25 de outubro, se não estou enganado. Mas fico muito feliz pelo Botafogo estar confiando no meu trabalho e tenho certeza que vou fazer da melhor forma possível para poder dar o meu melhor pelo Botafogo. Ansiedade. Você viu o seu companheiro, né, mais experiente, o Rodrigo Thyssen, falando que até ele tem essa ansiedade para estrear, para começar um novo campeonato, antes de uma partida e etc. Você, independente da idade que tem, como é que você está controlando essa ansiedade de repente poder estrear por um time profissional num campeonato nacional? Então, igual ele falou aqui, o jogador que não sente essa ansiedade pode parar de jogar futebol. Ele, por toda a sua experiência, já vivido aqui no profissional no Botafogo e em outros clubes, sente essa ansiedade. E eu, como estou subindo agora da base, com certeza natural eu senti também. Como será a minha estreia no profissional, será a minha estreia no campeonato da Série C e acabei de ser promovido há pouco tempo. E estou fazendo o melhor possível para controlar ela, para poder mostrar apenas o meu trabalho, não poder alterar em nada. Gabriel, você citou essa passagem pelo Cruzeiro e o Rodrigo também já te conhecendo. Vocês se conheceram lá no Cruzeiro e quando ele trabalhou lá. E como é que ele tem passado, te orientado a respeito do seu posicionamento em campo? Porque, não querendo voltar, mas o Samuel era um cara que apoiai, ele tem uma força, um ataque muito grande. E quais são as suas características? Também tem essa força ofensiva ou você é aquele lateral que resguarda um pouco mais, fica mais ali na defensiva? Na primeira pergunta, o Rodrigo foi para o Cruzeiro no Sub-17, eu estava lá no Sub-20. Então, tive pouco contato com ele, aí surgiu uma competição Sub-18 lá no México pelo Cruzeiro, aí ele levou o Sub-18, me levou também. Aí eu fui, joguei o campeonato lá no México com ele. Logo após, também teve a Copa Placar de Seleções Estaduais, que teve a Seleção Mineira, Sub-20, Seleção Mineira, Seleção Carioca, a Seleção Gaúcha e a Seleção Paulista. Ele comandou a Seleção Mineira, eu fui também, joguei com ele lá, ele me trouxe para cá. E, em relação às minhas características, ele me passa que eu venho continuar fazendo o meu trabalho igual eu estava fazendo no Sub-20, marcando bem o fundo ali, não saindo, não deixando quebrar a linha de quatro e apoiando sempre na medida do possível, fazendo um bom ultrapassagem ali.